A principal função do tônico facial routine é reequilibrar o pH da pele. Uma pele com o pH desequilibrado, ela pode ficar uma pele mais sensível, que depois de um certo tempo usando produtos específicos para clareamento ou antidade, ela pode começar a rejeitar esses produtos, porque ela vai estar sendo higienizada, muitas vezes esfoliada, algumas vezes aplicando máscara, tem pessoas que usam ácidos, tudo isso altera o pH. Então, após essas ações de lavar, de esfoliar, de remover máscara, quem tem o hábito de usar ácido precisa, sim, tonificar a pele. Quando você tonifica a pele? Depois que lava o rosto. Então, limpou a pele, tonifica, ok? E aí sempre você vai manter a sua pele equilibrada. Esse não é o único benefício da loção tônica. Ela também vai ter aí uma ação de complementar a limpeza da pele, uma vez que ela remove qualquer resíduo que fique após você lavar e secar o rosto. Ela também vai, pela sua composição, estimular a microcirculação local. Isso é muito interessante, porque eu estou falando aqui de um aumento de aporte sanguíneo ali na região onde ela for aplicada. E isso a gente vai obter o benefício de um aumento de oxigenação do tecido, um carreamento de nutrientes que vem com o sangue. Então, é como se você estivesse nutrindo a sua pele de dentro para fora, que é uma coisa que não é muito fácil da gente fazer. Mas quando a gente ativa a microcirculação local, é isso que acontece. Por conta disso, tudo que eu estou explicando, vai haver uma melhor absorção de ativos pela pele, depois que ela estiver reequilibrada o seu pH, de todos os produtos que ela vai ser aplicado nela na sequência. Então, existe um ganho aí de resultado efetivo do uso de produtos clareadores anti-idade quando você mantém o pH da pele equilibrado. Aqui nós temos a composição do tônico facial rutine. Esse produto, ele tem um custo-benefício muito bom. A embalagem tem 200 ml. O preço é extremamente acessível. Todo mundo pode ter, sim, o tônico facial rutine na sua necessaire para poder manter aí esse benefício do pH equilibrado. Então, eu não vou falar todos os ativos, tá gente? Eles estão aqui para vocês verem. Eu vou destacar apenas dois aqui. O pantenol, que é a provitamina B5, que tem uma ação hidratante. E os sais minerais, que nós estamos vendo aqui. Sódio, zinco, manganês, magnésio. E eles vão ter aí uma ação humectante e hidratante também. Quando a gente fala que um ativo é humectante, significa que ele retém a água na pele por mais tempo. Então, nós temos aqui um produto que, além de reequilibrar o pH, complementar a limpeza da pele, ainda tem uma ação hidratante, né? De reter a água na pele muito forte. Então, é um produto que complementa a limpeza, reequilibra a pH e também hidrata a pele. Aqui só alguns lembretes. Como eu já falei, mas eu vou frisar. Sempre que você lavar o rosto, ou depois de fazer uma esfoliação, ou quando você aplicar uma máscara, depois de removê-la, sempre que você fizer isso, precisa tonificar a sua pele. E se você é uma pessoa que faz uso do ácido à noite, você também precisa manter esse pH bem equilibrado, até mais do que por causa das outras coisas, tá? Porque o ácido realmente mexe bastante com o pH. E ele é um produto irritativo. Então, a pessoa que não tonifica a pele quando ela está usando ácido, ela pode, em 15, 20 dias de uso contínuo, ter uma reação alérgica. Porque o pH vai ficando cada vez mais desequilibrado e essa pele vai ficando mais suscetível a irritações. Aí a pessoa não vai mais poder usar o ácido, pode reclamar do produto, não tem nada a ver com o produto, tem a ver com a falta do cuidado. Eu, quando dou treinamento, eu costumo falar, gente, ácido é um produto que vocês devem vender casado com o tônico. Explica isso que eu estou falando aqui no vídeo para que a pessoa entenda. Não é para ela achar que você está querendo empurrar um produto a mais. Mas se você souber explicar a necessidade do reequilíbrio do pH, ela vai entender. Então, é o ideal é que ela compre já os dois produtos. Então, como que ela vai fazer? À noite, vai usar o ácido. Limpa a pele, higieniza lá com o sabonetinho. Vai tonificar. Com a pele seca, aplica o ácido e pode dormir com ele. Eu estou falando aqui do ácido glicólico da rutine, tá bom? Se você usa outro tipo de ácido, aí tem que seguir a orientação lá do ácido que você usa. Mas o nosso, você pode dormir com ele. No dia seguinte, vai lavar o rosto novamente, tonificar e usar os produtinhos do dia ali. Normalmente é uma antidade, na sequência um filtro solar. Ok? Faça isso para que a sua pele não rejeite nenhum produto e você possa fazer o tratamento que você deseja pelo tempo que você realmente precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti